No jogo da torre, o objetivo é passar esta torre toda que está aqui à minha frente, com três peças, para o lado direito delas. Só podem mover uma peça de cada vez, certo? Quando vão até à corda, fazem um agachamento com salto. Em 3, 2, 1, vai! Em 3, 2, vai! Boa!